E aí pessoal do YouTube, vou fazer mais um pequeno vídeo para vocês aqui. Vou fazer mais um pequeno vídeo, isso vai servir mais para quem está buscando descobrir essas besteirinhas. Eu vou fazer um vídeo só como trocar os filtros de combustível. Esse carro aqui é um Focargo 2628, é um traçado. E o câmbio caixa de marcha estão fully sincronizadas, ou seja, tem sincronizador, tem um exanete sincronizador. Aí eu vou fazer um pequeno vídeo como trocar esses filtros de combustível. Como descobrir se está vindo óleo diesel, como tirar a entrada de ar. Como até mexer nesse cabeçotezinho aqui do filtro. E algumas besteirinhas a mais que vão aparecendo, que eu vou me lembrando, eu vou falando. Então lembrando aí pessoal, eu sei que vocês estão me buscando na correria, mas se inscreve aí, ativa o sino para receber os vídeos que eu faço sobre caixa de marcha, motor, diferencial. Sobre válvulas, sobre sistema pneumático de carreta, ou seja, toda área mecânica. Graças a Deus pelo conhecimento. Então se inscreve aí, ativa o sino para receber. Então, e se o vídeo for bom, dá o like, porque ajuda muitas pessoas a procurar mais rápido e a encontrar mais rápido, no caso, né, esses vídeos, tá bom? Então vamos começar. Digamos que o seu carro faltou óleo diesel. Faltou óleo diesel e deu entrada de ar. Se faltou óleo diesel e deu entrada de ar, o que é o que você faz? Você vai logo de início arrumar óleo diesel para colocar no tanque, certo? Colocou óleo diesel no tanque, você vai remover esse filtro de combustível com a cinta, ou se você conseguir remover ele com a mão, sem nenhuma cinta, melhor ainda, certo? Mas se você for trocar ele e não tiver a cinta, pode colocar uma chá de fenda furando ele, certo? Vai trocar mesmo de todo jeito. Mas resumindo, tem que ir ao dentro desse filtro, encher ele e colocar de volta no lugar, certo? Pronto. Agora eu vou mostrar o outro filtro de combustível. Eu não vou mostrar não. Eu vou mostrar porque as pessoas estão me descobrindo agora. Vamos ver o outro filtro. Deixa eu passar aqui. Bom, aqui ó. Eu estava no lado de lá, onde fica o filtro, o filtro diesel racó, o racó. Eu expliquei que tem que colocar ele cheio, né? Se por acaso faltar combustível no seu carro. E o outro filtro de combustível é esse aqui, ó. Esse aqui. Fica de lá, debaixo do compressor de ar, certo? Olha, estou mostrando a vocês. Então esse filtro de combustível aqui, ó. É um só. Vocês tiram aí também e enchem ele. Ok? Enchem ele. Deixa cheio. Bota os dois filtros de combustível cheio, certo? E folga esse cano aqui, ó. Foga um desses seis. Certo? Um desses seis. Esse daqui de baixo, não. Esse aqui de baixo, não. Esse aqui vem óleo diesel na pressão da bomba de alta pressão. Então esse não. Só os seis daqui. Um desses seis você folga. Foga um só. Fogou. Precisa tirar a porca toda a mão. Só folgar só um pouco. Se afasta dele. Dá um solo no carro. Aliás, antes disso, bombeia lá. Bombear na bombinha, né? Bombear. Quando ficar pesado, né? Ficar pesado. Logo de início você vai sentir que ele está maneiro. Quando ficar pesado, você para. Né? Deixa o cano aqui folgado. Um só. Uma porca. Fulciona o carro. Dá um solo. Até sai óleo. Sai o óleo aqui. Com uma pressãozinha. Você desliga ele. Para dar o solo. Aperta o cano. E funciona ele. Certo? Se ele não pegar. Foga. Foga esse mangota aqui mesmo. Com uma 11. Essa brasileira aqui, ó. Com uma 11. Afasta ele. Não, aqui não. Me desculpe. Aqui não. Aqui é mais fácil. Tira esse mangota aqui, ó. Que é o mangota do ar. Do compressor de ar. Foga aqui. Tira ele. Bota limpa contato. O atlube. Para poder pegar mais rápido. Certo? Mas é esse processo. Se faltar, olha o diesel. Tá bom? Agora eu vou para lá. Para o lado de lá. Que eu vou explicar outras coisas lá. Pronto. Aquele processo que eu falei é sobre trocar os filtros de combustível. Se por acaso faltar óleo diesel no tanque. Certo? Aquilo é uma forma. Agora digamos que você... Seu carro está ruim de pegar. Está dando bronca. O outro dia de manhã, né? Possa ser também uma dessas causas, né? Um desse problema que eu vou falar. Seu carro, quando está com o tanque cheio, pega melhor. Fica muito bom. Pega fácil. Quando o óleo está se acabando, está na metade do tanque, ele fica ruim de pegar. Quando isso acontecer em qualquer carro. Em qualquer carro diesel. Qualquer carro diesel. Caminhão principalmente, né? Caminhão principalmente porque os tanques é grande. E tem as boias muito grandes. E os canos longos. Certo? Se por acaso, quando o tanque está cheio. Você funciona, ele pega normal. Anda. Tudo ótimo. Certo? Mas quando ele está meio, ele começa a dar esses problemas. Começa a dar esses problemas. Ruim de pegar. Dá muito solo. E às vezes não pega. Às vezes não pega. Então, tem a possibilidade de ser a boia. A boia, ou seja, o pescador. Certo? Tem a possibilidade de ser a boia ou o pescador dos tanques de combustível. De qualquer carro a diesel. Principalmente os caminhões, né? Os caminhões. Qualquer caminhão. Tem a possibilidade de ser a boia. Porque o tanque está cheio. Aí, o que acontece? A boia puxa normal. Se a boia, ou o pescador, tiver com o cano furado. Digamos que o cano, ele é grande, né? Digamos que ele está furado aqui, no meio. Quando o óleo diesel passa dele. Então, quando o caminhão começa a puxar o óleo. Puxa o óleo com o ar. Porque está furado, né? E o óleo está baixo. Ele puxa o óleo com o ar. Aí, começa a ficar farrapando o carro. Ruim de pegar. Ruim para tudo. Certo? Então, logo de início, olha a boia. Nessa questão, né? Se tiver o tanque cheio, está bom de pegar. Quando o tanque está meio, fica ruim de pegar. Se serve para qualquer carro. Volvo, Scania. Mercedes. De voca que você vá qualquer um for cargo. Acontecer isso. É esse processo. Ok? Agora, digamos que você está bombeando. E no outro dia de manhã, na parte da manhã. Você dá muito solo para esse carro pegar. Esse carro, esse modelo, esse 26, 28. For cargo. Tem a possibilidade de ser, sabe o quê? Esse cabeçote aqui, olha. Esse cabeçote, hein? Você vai descobrir o que acontece. Você tem que tirar esse filtro aqui. É filtro diesel. Logo de início, né? Vai logo nisso que é mais fácil. Tira o filtro diesel. Ou o filtro racó mesmo. Tira ele. Quando você for olhar aqui embaixo. Tem uma borrachinha. Uma borrachinha sendo pressionada por uma lâmina. Uma laminazinha, uma latinha de pressão. Ela tem uma pressãozinha que ela fica pressionando a borracha. Para fazer a vedação. Ok? Agora, se você, quando você for olhar e ver que a borracha estiver cortada. Então, a possibilidade, ou você procura outro cabeçote usado para tirar essa borracha. Ou você compra outro novo. Certo? Mas se você for tirar aqui e viu que a borracha está inteira. O que você faz? Dá mais uma pressãozinha na mola. É só forçar um pouquinho a mola. Você tira essa molinha ou latinha com a chave Philips. Tirando ela, dá uma pressãozinha na mola. Coloca de volta. Apertou certinho. Analise bem na hora que for tirar. Para ver a posição. Para não se preocupar. É fácil, é fácil. Mas tem que olhar, analisar a posição. E depois coloca o filtro de desligar. Bombeia tudinho. Certo? Essa é mais uma questão. Agora, digamos que o carro está vindo de pegar. Com o tanque cheio. Com o tanque vazio. Meio. Sei lá. De todo jeito. O que você faz? Logo de início. Você vai chegar nesse modelo de carro. Você vai tirar essa mangueira. Porque ela vem do tanque. Você vai tirar ela aqui. Deixa eu mostrar para você. Fica até difícil. Pronto. Deixa eu mostrar aqui. Não sei se vocês estão vendo aqui. Deixa a câmera ajudar. Pronto. Está vendo isso aqui? Isso aqui. Tem uma partezinha aqui que você bota chave de fenda. E esse negocinho aqui. Esse ressaltozinho. Ele sobe. Quando ele sobe. Ele destrava a mangueira. Certo? Aqui é o biquinho. Aqui é o biquinho dele. Se você empurrar assim. Aí já foi. Eu mexi aqui e já foi. Está vendo que ele está indo? Essa travinha. Essa travinha aqui. Até com uma chave de fenda. Você força ele. Quando você fizer assim. Pode tirar também essa trava. Pode tirar ela. Ou afastar ela. Aí é só desencaixar a mangueira. Certo? Mas essa daqui não. É só explicando sobre a braçadeira. Aquela braçadeira. É a mesma daqui. Certo? Então você tira a braçadeira. Puxa para cá a mangueira. E bota a boca aqui na mangueira. E puxa óleo. Vê se está vindo óleo. Se você ver que está vindo óleo. Que tem óleo no tanque. E está puxando normal. Coloca de volta. Por quê? Porque já não é a mangueira. A mangueira tem óleo. No tanque tem óleo. Está puxando normal. Certo? Isso que eu estou falando agora. Se por acaso der uma entrada de ar. E o carro estiver ruim de pegar de todo jeito. Você tem que ver logo se está vindo óleo do tanque. Tirando aqui. Tirou aqui. Está vindo óleo. Coloca de volta. Tira os filtros de combustível. Enche eles. Bombeia. Vê se tem algum vazamento. Deixa eu ir lá para o outro lado. Ver se eu mostro alguma coisa para vocês. Certo. Agora eu estou aqui do lado do outro filtro de combustível. Então o que acontece? Você já colocou os dois filtros de combustível cheios. O vivo está chegando óleo. Está tudo normal. Tudo tranquilo. Tudo certinho. Então para você saber. Se a bomba de alta pressão está mandando óleo diesel para o tubo rei. Porque debaixo do compressor tem uma bomba de alta pressão. Certo? Que quando você dá o solo ele manda óleo para encher esse tubo aqui. Então para você descobrir que está vindo óleo. O que é que você faz? Foga esse cano aqui. Esse cano aqui vem da bomba de alta pressão. Você vai somente folgar a porca. Um pouquinho. Certo? Foga ela um pouquinho. E se afaste desse cano o suficiente. Bastante. Fique longe dele. E vai mandar alguém dar o solo. Por quê? Nesse cano aqui vai vir a pressão de alta pressão. Vai vir combustível da bomba de alta pressão. Então você vai folgar a porca. E vai ficar de longe. Porque ele vai voar um pouquinho de óleo. Você vai mandar alguém dar o solo. Quando você manda alguém dar o solo. E se chegar óleo aqui. Com pressão. Ou chegou óleo. Então tu faz chegando óleo com pressão. Ou com baixa pressão. Significa que está vindo óleo. Aí você vai apertar. Manda alguém parar de dar o solo. Para de dar o solo. Você aperta a porca. Certo. O que é que você faz agora? Foga uma porca dessa daqui. Uma dessas três aqui. Você pode folgar uma porca dessa. E manda alguém dar o solo. Uma só. Fogar. Quando sair óleo nele. Significa que o tubo rei já está cheio. Você manda parar de dar o solo. Aperta o cano. E manda dar o solo. E manda agora ligar o carro. Vê se ele pega. Se ele pegou. Bom. Tranquilo. Se não pegou. Você bota um pouquinho ali para contato. Olha lá. Tilo aqui ó. Para poder ele pegar. Certo? Se por acaso não pegar de jeito ou de forma nenhuma. Pode ser um bico injetor. Pode ser dois bicos injetor. Mas qualquer coisa aí pessoal. Entre em contato aí comigo pelo YouTube. Pelo YouTube. Ou pelo WhatsApp. Se quiser o número eu vou. Se eu souber. E se eu puder. Eu dou a dica. Tá certo? Então pessoal. Por isso aí. Por hoje. É só essa besteirinha aí. É simples. Então. Tchau para vocês.